O crime aconteceu em fevereiro de 2017. A vítima, Noêmia Silva dos Santos, foi morta a tiros na porta de casa. O ocorrido chocou os moradores da região. De acordo com informações de testemunhas, o Elitor Jesus de Oliveira matou a vizinha porque ela teria soltado o cachorro dele que estaria sofrendo maus tratos. O fato se confirmou durante o julgamento. Em depoimento, o réu confessou que havia cometido o crime. Testemunhas disseram que já havia um desentendimento prévio entre ele e Noêmia, que moravam na mesma rua do bairro Mariana. A acusação pediu aos jurados a condenação com qualificação por motivo torpe. O réu foi condenado a 12 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.